Pois a velha se transformou Ah, tá bonita Tá gata, tá gata Gata, mas ainda tá muito curta ainda Ela se escuta grossa Tá gata, né? Tá linda, tem que te chamar, já não é curta ainda Ela sai da curta Mas então isso por ela é como se fosse um estudo cumprido, é isso? Claro, isso daí pra ela é uma roupa de evangélica Pra ela é uma roupa de crente E ela usa pior do que isso Olha, as pessoas amigas são bíceis Não lembra, elas falam Eu vou fazer uma fofoca Sendo o seguinte, que ela não deixa o meu interno só com você Ah, verdade, não tô com você com meu marido não Já teve algum problema alguma vez? Sim Ela presta calma, né? É não, Cristina, é não É não Mas agora ela não tá de shortinho pro baixo, tá? Ou é outra interessante Tanto, Ronsão, despeço que o shortinho pro baixo